Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão, meus amores? Tudo certinho? Espero que estejam todos muito, muito, muito bem. Hoje, eu trouxe uma aula bem legal, super rapidinho, uma peça linda, fácil de fazer. Vocês vão fazer num instantinho. Olha essa carteirinha, olha essa bolsinha, se não é o maior mimo da vida. Olha que graça! Hoje, na aula, nós vamos fazer esta daqui. Olha que gracinha, que fofura que ficou nesse xadrezinho. Gente, a maior delicadeza. Então, é super rápido, super facinho de fazer. Tô deixando o link do molde aqui na descrição. É só vocês lerem aqui a descrição, clicar no link. Vocês vão parar lá no molde, tá? É só baixar, imprimir e fazer, tá certo? Eu explico direitinho durante a aula aqui como montar o molde também. Então, vamos lá pra nossa aula. Se inscreve aqui, ativa o sininho, convida mais colegas pra vir assistir a aula com a gente. Dá uma curtida, dá o seu like aqui. Isso é muito importante pra gente, tá bom? Por favor, não esqueçam de se inscrever. Conto com vocês. Vamos lá pra nossa aula, porque tá super linda, super gostosa e, ó, super rapidinho. Bora lá! Vamos lá, então, meus amores. Vamos começar pelo molde. Vocês vão receber o molde desta forma aqui em PDF. PDF. Vocês vão imprimir, olha só. Aqui está a metade do molde. Aqui, olha, está o número 1. E aqui tem o número 2. O que vocês vão fazer? Vão pegar a tesoura, vão recortar esse molde, tá? E vai unir a parte 1 à parte 2. Olha, deste jeito aqui. Certo? Recortou o nil, vocês terão este molde aqui, olha só. Ele vai estar deste jeito aqui, olha. Cortei o meu, colei aqui com uma fita crepe. Fiz isto. Vou pegar um tecido, coloco o meu molde sobre o tecido, olha só. Risco e recorto no tecido principal, na manta. Estou usando a R100. E vamos precisar de um tecidinho pra forro. O meu eu cortei grosseiramente, porque depois eu refilo. Aí, o que que eu faço? Coloco direito com direito, desta forma aqui, olha. É só que a posição é esta. Isso. Coloco desta forma aqui, tá certo? Então, pego meus alfinetinhos. Prendo aqui tudo direitinho. Olha só. Prendo tudo deste jeito direitinho. Vou lá na máquina e vou fechar. Só que eu preciso fazer uma marcação aqui. Deixa eu achar aqui a minha caneta. Olha só. Eu vou lá na máquina e vou passar uma costurinha em volta a tudo. Deixando uma aberturinha, gente, aqui embaixo pra eu desvirar, tá? Olha só. Isso aqui é a lapela. Aqui embaixo é o meu bolsinho. Então, eu deixo uma aberturinha aqui pra depois eu desvirar, tá? Então, eu inicio aqui, venho, faço todo o contorno. E já venho pra gente refilar esta peça. Nós vamos precisar também, esqueci de falar, tá? Um botãozinho, tá? Eu vou usar o tic-tac, esse botãozinho Ritas aqui, tá bom? Então, eu vou lá, vou passar essa costurinha e já volto pra mostrar pra vocês. Olha só, gente. Costurinha feita. Agora, nós vamos pegar e vamos refilar, tá? Vamos tirar todo esse excesso aqui de tecido. Se vocês quiserem, pode, lógico, cortar o forro já conforme o molde, tá? Não tem problema. Eu que gosto de fazer assim. Mas podem já cortar tudo conforme o molde, tanto o principal quanto o forro, a manta, tá? Pode acompanhar o molde aí, não tem problema algum, dá tudo certo. Fica muito fofa, gente, essa peça aqui, fica uma gracinha. Aqui onde eu deixei aberto, eu gosto de deixar esse excesso aqui pra depois me facilitar na hora da vira. Recortado tudo, tirei o excedente aqui do forro. Agora, eu vou dar piques nessas quinas aqui, ó, nesses cantinhos. Olha só. Dá um pequeno pique até chegar próximo à costura, tá? Pra hora que eu for desvirar, não fazer preguinha. Porque quando a gente corta alguma coisa com cantos ou arredondado, dá preguinha por quê? Porque não é feito isso aqui, tá, gente? Então, se fizer essas preguinhas, ó, dar esses piquezinhos aqui, não vai acontecer. E gosto também de tirar aqui esses cantinhos, tá? Todas as quinhas aqui, eu venho e corto. Então, gente, olha só. Cortei os cantinhos, dei piques, tá? Nessas quininhas. Agora, por aqui, olha, nós vamos desvirar, tá? Venho aqui em cima, na lapelinha e puxo. Na lapelinha, não, na parte do bolsinho. Puxo a lapelinha, né? Dá uma organizada aqui já com o meu dedo. Pego aqui o meu palito, meu racho e já dou uma ajeitada nos cantinhos. Olha como os cantinhos ficam bem delicados quando a gente corta aquelas pontinhas, olha. Fica bem acertadinho, uma gracinha, gente. Não fica grosseiro, sabe? Então, por isso que eu gosto de tirar esses cantinhos. Ajeito tudo aqui direitinho. Olha só, gente, que bonitinho. Não tem preguinha, não tem nada. Agora, eu vou no ferro, vou passar, vincando aqui, batendo essas costuras e já faço isso aqui, ó. Coloco essa minha aberturinha pra dentro, passo a ferro, vou na máquina e rebato uma costurinha aqui fechando. Somente aqui por enquanto. Olha só, meus amores. Olha só. Nenhuma preguinha. Tudo certinho. Fechei aqui, ó. Rebati a costura, olha só. Bonito por dentro, bonito por fora. Tudo certinho, ok? Agora, a gente vai fazer o seguinte, tá? Aqui é onde eu tinha deixado aberto e rebati a costura. Eu vou fazer isso aqui, olha. Ó, dá certinho, certinho. Só cuida pra não deixar aparecendo forro assim, ó. Coloca bem beiradinha com beiradinha. Olha só, como dá certinho aqui a pontinha. Fiz isso. Prendo aqui com o finetinho. Venho e faço a mesma coisa desse lado, olha. Olha só, gente, como dá perfeito. Olha que pontinha. Olha, não sobra nada. Fica super lindo, super perfeito mesmo. Tá bom? Tá desse jeito. Vou lá na máquina, passo uma costurinha aqui, passo uma costurinha aqui. Fiz isso, eu já volto a mostrar a outra parte pra vocês. Olha só, meus amores. Olha. Deixa eu pôr meus alfinetes aqui. Tá vendo? Fechadinho. Beiradinha. Beiradinha. Olha só. Tudo bonitinho, certo? Agora, eu pego, olha, está assim. Eu pego esta pontinha e faço isso aqui, ó. Vocês lembram aqui no molde, onde tem esse quebradinho aqui, ó? Esta pontinha chega direitinho aqui. Então, é isto que nós estamos fazendo agora, ó. Faço isto aqui, ó. Ela chega bem aqui onde tinha aquele quebradinho. Alfineto. Aqui, faço a mesma coisa. Sempre cuidando, gente, pra ficar bem rentezinho, pra não ficar aparecendo muito o forro aqui. Tá bom? Olha só. Tá desse jeito. Eu vou na máquina e passo uma costurinha aqui e passo uma costurinha aqui. Olha só. No momento que eu estiver passando essa costurinha aqui, eu já posso vir e rebater aqui a minha lapela e descendo aqui já, ó, fechando esta parte, tá? Então, olha, mostrando aqui por este lado. Acho que fica melhor. Inicio aqui com o retrocesso. Quando eu estiver passando aqui na aberturinha da bolsa, dou o retrocesso. Sigo, rebato a minha lapela, chego aqui, dou outro retrocesso e finalizo aqui, tá bom? Então, vou lá passar essa costurinha agora. Então, gente, olha só. Fechadinha, ó. Aqui, vim, dei a volta. Já rebati aqui, olha só, a minha lapelinha. Olha que graça que ela fica. Agora, nós precisamos colocar um botãozinho aqui. Olha dentro, gente. Olha que fofurice que fica isso aqui. Maior charme, uma graça, uma bolsinha super linda. Aqui a gente faz isso, olha só. Olha que graça, que mimo que ela fica. Agora, eu vou pegar o balancinho pra gente colocar esse botãozinho aqui. Então, vamos lá, meus amores. Meu balancinho já está aqui, olha. Eu pego, dobro ela desta forma aqui pra achar o meu meio, tá? Olha. Acho o meu meio, eu gosto de colocar uma agulhinha aqui pra marcar, tá? Achei o meu meio. Dessa costurinha pra baixo, eu marco um centímetro e meio, tá? E, ó, furo. Pego aqui o meu botãozinho, Ritas, encaixo ele aqui. Pego a outra parte, coloco aqui no balancinho. Encaixo ela aqui. Já posso tirar meu alfinete. Olha. Coloco aqui meu botãozinho e, ó. Apertamos. Olha que gracinha. Está colocado. Agora, a Sônia gosta de fazer isso aqui, olha. Dá uma riscadinha, tá vendo? Pra marcar o meu botãozinho. Aí, eu venho, centralizo aqui direitinho a minha lapelinha pra ela não ficar tortinha. Tá vendo? Aperto aqui. Apertei, olha só. Fica marcadinho aqui onde vai ser o local do outro botão. Furo. Pego aqui a minha outra parte, que perdeu-se. Mas, vamos pegar outra aqui na caixinha, que está aqui pertinho de mim. Olha. Coloco de dentro pra fora agora. Coloco a outra peça aqui no meu balancinho. E pronto, gente. Colocada a pecinha. Olha que coisa. Deixa eu só virar aqui minha câmera. Olha que coisa mais linda, mais fofa e mais delicada. Pode ser o quê? Um porta-moeda, um porta-batom. Um porta, o que você quiser. Olha que coisa mais linda. Eu tenho mais um aqui que eu já fiz. Fica um mimo, uma graça. Conta aqui pra Sônia o que você achou. E aí, meus amores? Me conta. Não fica uma delicadeza? Olha que fofura. Olha que graça. Que coisa mais linda da vida, gente. Fica um charme esta bolsinha aqui. E super útil, né? Olha que graça. Conta pra mim aqui nos comentários o que você achou. Não esqueça, faça a sua e me mostra, tá bom? Faz aí, posta e marca o ateliê. Vou ficar esperando, tá bom? Beijo no seu coração. Deus te abençoe. E me conta aqui nos comentários o que você achou e de onde que você é. Tchau, tchau.